Música Tarde, boa tarde, com muita simpatia Um beijinho para a sonha, um abraço para o avião Que apresentam a praça da Aleluia Que apresentam a praça da Aleluia Eu já vou ficar com o meu tema Vou ficar com o seu gato Que dá bom tempero à comida Música Muito boa tarde, boa tarde Minha palavra não erra Eu venho de terras de ouro Porque é de lá a minha terra Mais conhecida por Gerês Mais conhecida por Gerês E se tu não traz nenhum mel Quero dar um grande abraço ao Jorge Graniel E como isto não traz nenhuma cerimónia E como isto não traz cerimónia Quero dar um beijinho para a menina Sónia E como eu não sou nenhum lapão E como sou nenhum lapão Quero deixar aqui um abraço Para toda a produção Música Eu gosto de cantar com o coração De bagar de beijinho Olha bem que o sal Faz boa produção Olha bem que o sal faz muita falta É que a mulher na cozinha Ela determina a comida Porque se faltar o sal A comida já não presta Olha bem que eu te digo Olha bem que eu te digo A comida já não presta Porque o bom tempero A comida é bom Porque não vivo a nasca Porque o sal é que é bom de ter Devagar de beijinho E devagar de beijinho E veio eu trazer esta gente Todo o caminho Um motorista profissional Que passa muito por Douro Também quero deixar aqui um abraço Para o presidente da Câmara De terras de beijinho Eu vou cantar no banho Devagar de beijinho Ele é de terras de beijinho Minha palavra não erra É que eu já dei um autocuante E de Santo Antônio Também choro de serra E o cantador é somado E o cantador é somado E o bom devagar de beijinho Ele veio cantar de graça E eu é que levo o dinheirinho Tudo bem é mais ou menos E o que 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 o o que 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 o